Novo termogênico emagrecedor, desenhado exclusivamente para elas. Age para valer na definição das curvas femininas e no pescoço dos homens. Aumenta a disposição e te deixa com medidas de dar inveja. O novo Café Raw Woman faz tudo isso com exclusiva tecnologia da cafeína microencapsulada e extrato seco de gengibre. Reduz o cansaço, a fadiga e ajuda a secar. Para mulheres que se mantêm lindas e poderosas todo dia e pro deleite masculino. Novo Café Raw Woman. Poderoso. Obrigado.